O Gani, tem uma informação, saiu, que foi sugerida até aqui pelo nosso diretor, para eu perguntar para você, porque é um assunto que você gosta bastante. Porque a França, ela pode banir em breve os voos privados feitos por jatinhos executivos dentro do país como medida para reduzir emissões por carbono. Então, o pedido vem na esteira da agenda ambiental, que pediu banimento de voos comerciais domésticos e tem restringido algumas rotas dentro do país que, segundo os políticos, devem ser trocadas por trens, que são menos poluentes. Então, a medida foi levantada pelo ministro dos transportes da França, que quer que os voos privados domésticos sejam regulados da mesma maneira, ou até mais dura, do que os voos comerciais. Queria saber o que você acha, é uma agenda ESG, né? Algo que você é especialista e gosta bastante, né? Toque, 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 eu sou Estado, como é que eu posso atrapalhar a sua vida hoje? Então, é mais ou menos isso, decisões tomadas por burocratas é que vai ter efeito no mundo real, porque se existe esse tipo de voo e provavelmente também limitação de voos comerciais, significa que mais tempo para chegar no destino. Isso, de alguma maneira, reflete um encarecimento da produção. Isso afeta economicamente a vida das pessoas. A gente viu, né, decisões... Qual que é o problema dessa gente? Eles tomam decisões baseadas nas intenções. Ah, queremos isso. Sem esquecer das consequências, né, para o mundo real. Então, assim, legal, isso aí, vamos agora sancionar a Rússia. Rússia tá errada, todos juntos aqui. Vamos sancionar a Rússia, né? Vamos tirar o petróleo, não vamos pagar. Acabou, a Rússia fala, não tem gasto, acabou. E aí? Então, volta as sanções para o próprio Ocidente, né? Tô citando aqui o caso da Rússia. Vamos parar de investir em petróleo? Porque petróleo polui. É, mas vamos parar esquecendo que a gente não tem substituto ainda. Não, mas vamos ter, vamos acreditar. Teremos aqui um substituto, né? Vai acelerar essa transição energética. Não temos que investir em petróleo, temos que desincentivar toda a produção de petróleo. Isso, acabou. Reduzir a oferta de petróleo e o preço do petróleo nas alturas hoje. E aí, a gente paga por isso. Então, o problema dessa gente, é óbvio que eu queria um mundo com menos emissão. Todo mundo quer isso, um mundo com menos emissão de CO2 e tal. A questão é factível, é possível. E o que fazer com isso? Quais são as consequências econômicas que serão geradas? Esse é o ponto. É porque você toma uma ação, você toma uma decisão, vai ter uma reação. Você tem que pensar nessa relação custo-benefício. E aí, vale a pena? Porque a vida desses caras, dos burocratas, evidentemente nunca é afetada. Quem é afetado é a nossa. E aí, vale a pena? Legenda por Sônia Ruberti